Eu quero agradecer a Angelina por esse trabalho muito importante para a nossa cidade, para toda a sociedade, acho que até do Brasil, talvez do mundo, que se resgate das estradas de ferro. Então, a Angelina me convidou para fazer essa participação aqui, com um certo receio, porque eu não sabia tocar essa música, eu sempre gostei muito dessa música, mas eu disse, não, você vai treinar, daí você me dá a resposta, umas duas semanas antes, um mês antes, e enfim, estou aqui, espero que gostem. Amém. 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 Ainda a morar Lavar o trem sem destino Cidade noite a caixar Lavar o trem sem destino O dia eu vou encontrar Correndo para o céu Guardar o céu Guardar o mar Com o trenzinho caipira de Heitor Mila Lobos Executado aqui por Rafael Barturão Salvador E com as palavras aqui lindas a pouco Nós agradecemos novamente a presença de todos aqui E encerramos esta cerimônia De lançamento deste livro Convidamos a todos A visitação da exposição de obras A estrada de ferro Santa Catarina de Guido Roia Beatriz Bona de Reinaldo Fao As quais podem ser adquiridas diretamente com os autores Convidamos também para a exposição do material resultante do processo da pesquisa Resgatando o resgatado E a organização pela autora Desde 1996 até o encerramento do livro Que esta noite está sendo lançado Também para a visitação da exposição fotográfica A estrada de ferro Santa Catarina de Ivan Schultz E para a sessão de autógrafos que a seguir A Angelira Bittmann Iradar Autora deste livro A qual será regada com um suculento coquetel Ao som de músicas folclóricas alemãs Executadas aqui pelo Ingo E pelo Rubens Dizia A todos uma boa noite Boa noite No Break No Break No Break